Você acompanhou hoje no Bom Dia São Paulo Regional a primeira reportagem de uma série que vai mostrar o trabalho de pessoas aqui da região por meio da associação humanitária Caminho Nações em um orfanato na Nigéria. Vimos a chegada desses voluntários e o que eles estão fazendo para mudar a realidade das crianças que vivem lá. Aqui no Jornal da Tribuna vamos mostrar a luta para acabar com o preconceito contra o que eles chamam de crianças bruxas. E quando elas são descritas dessa forma recebem uma sentença de morte. São muitas vezes torturadas e mortas, outras abandonadas nas ruas. Mas graças a este trabalho muitas crianças estão sendo salvas. A reportagem é de Tatiana Jorge. Quem olha pela primeira vez para estes olhos grandes e doces não é capaz de imaginar as cenas terríveis que eles viram de perto. A menina agora com um sorriso fácil, há pouco tempo estava muito ferida e não podia se manter em pé. Esta é Victoria, uma menina vitoriosa, como diz o nome, simplesmente porque está viva. Ela mora em um orfanato mantido por brasileiros da Associação Humanitária Caminho Nações, na cidade de Eketi, no sul da Nigéria. E chegou aqui depois de ser torturada pela própria mãe. Crianças bruxas, para muitos nigerianos elas existem. E o pior, trazem problemas para a família, como miséria ou doenças. E para identificar uma criança bruxa, basta que ela seja desobediente, por exemplo. Elas ficam afastadas da escola, da comunidade, não podem chegar perto dos vizinhos. A família a coloca para fora de casa, são torturadas e até assassinadas. Painéis nas ruas mostram quanta maldade pode ser feita com uma criança. Esther tem cicatrizes no corpo e na alma. Chamada de bruxa, foi até estuprada. Toda a dor pela qual passou, resultou neste olhar distante, triste. Mas vez ou outra ela consegue sorrir. Ser uma criança bruxa é ser condenada. Quase uma pena de morte na Nigéria. Uma questão religiosa. O Duá é da comunidade e há três anos funcionária da Associação Humanitária. Ela conta que muitas vezes a ideia de que uma criança bruxa nasce na igreja. Alguns pastores pedem dinheiro para que ela deixe de ser. E como a família não tem como pagar, acaba expulsando o próprio filho de casa. Ou pior, o torturam e até matam. Pergunto a ela como se sente quando salva uma vida. E a resposta vem acompanhada de um sorriso. Muito feliz. Eu me sinto feliz. Mr. Medekon é conhecido por aqui como o ancião. A expectativa de vida na Nigéria é de 47 anos. Por isso, quem tem cabelos brancos é respeitado na comunidade. Ele é um aliado dos brasileiros nesta luta. O ancião diz que é preciso mudar a ideia de que crianças são culpadas e diminuir o sofrimento delas. Foi por causa de uma denúncia que os voluntários da Associação Humanitária Caminho Nações descobriram o que acontecia neste país africano. Nós viemos porque as TVs brasileiras, norte-americanas, estavam revelando ao ocidente a questão de que há um fenômeno chamado crianças bruxas que são acusadas dentro de templos nos quais os pais confiam muito nesses sacerdotes. Como ajudar do outro lado do mundo? Eles ainda não sabiam. Mas a distância era o menor dos problemas que iriam encontrar quando os olhares de todo o mundo se voltaram para esta triste situação na Nigéria. O governo resolveu agir. Um avanço foi que em 2008 criaram uma lei que diz que se alguém for pego chamando uma criança de bruxa, pode ser preso e pode ficar preso até... pode pegar uma pena de até 10 anos e é inafiançável. Falta muita fiscalização aqui. A polícia, na verdade, trabalha com os nossos chamados. Mas aqui na Nigéria, a nova lei não impediu que muitas pessoas continuassem acreditando em crianças bruxas. Victoria foi para o orfanato que até cinco meses atrás era administrado por este homem. Michael, que tem acompanhado todo o processo, conta que o antigo diretor acreditava que por culpa dela as outras crianças ficavam doentes. E o mais chocante, ele teria ameaçado com um facão a menina de seis anos até que ela confessasse, chorando muito, que era bruxa. Quando os voluntários da Associação Humanitária chegaram, ela estava, sim, desnutrida, com malária, no grau mais avançado. Por pouco, essa menina poderia ter morrido se a gente não chegasse aqui a tempo, porque os cuidados que estavam sendo dados para ela aqui no orfanato não eram suficientes. Eles resolveram, então, levá-la ao médico. Estas imagens foram feitas por voluntários da Associação Humanitária há um ano. Eles descobriram que, sem uma transfusão de sangue, Victoria não venceria mais esta luta. Para chegar ao hospital, foi preciso ir a outra cidade, mais bem preparada. Mas a situação lá também era preocupante. Os voluntários tinham que trabalhar na escuridão. Três dias depois, ainda internada, Victoria já era capaz de comer. Ela estava vencendo. Hoje, vive com outras 57 crianças no orfanato. E pelas constantes demonstrações de carinho com eles, fica fácil perceber que a menina se sente segura junto aos voluntários. Vendo este rostinho seriano, você acredita que alguém é capaz de achar que ela realmente seja amaldiçoada? E é contra isso que lutam estes brasileiros. Uma missão que está apenas começando. Os santistas são considerados pessoal da caridade, uma terra da caridade. Então, eu estou feliz de estar aqui, ainda acompanhado por outros santistas que estão se dedicando. E na expectativa de que, ao voltar, possa ter muito apoio da minha cidade. Porque nós somos os primeiros a embarcar e estar aqui. Na verdade, não há brasileiros aqui e os ingleses foram embora. Então, os santistas estão representando aqui o Brasil. Então, é um orgulho. E na terceira reportagem da série, amanhã, no Bom Dia São Paulo Regional, as doenças que matam muitas crianças na Nigéria. Vamos continuar mostrando o que estes voluntários aqui da nossa região estão fazendo para salvá-las. É a partir das 7 e 10 da manhã.